Eu, eu pra completar a minha sanha de pagar micos aqui na Argentina, né, cheguei aqui no aeroporto de Ezeiza 19 horas antes do embarque. Meu avião vai sair amanhã às 8h22 da manhã, eu cheguei aqui hoje 11h40 da manhã. Então eu tenho que esperar 19h aqui até o avião sair, porque é problemático, viu? É o jeito, né? Mas é falta de experiência, né? Nas próximas vezes a coisa vai ser muito pior. Isso eu tô tossindo porque eu peguei um frio. Meu último dia útil aqui na Argentina, lá no hostel, eu passei de cama tossindo, escarrando de dedo, cuspindo. Eu ouvi o pessoal dos quartos ao lado comentando, caramba, o que há com o Brasilênio? Será que vai morrer? Só que por enquanto ainda não, hein, gente? Mas do jeito que a coisa vai, como dizia o João Nogueira, do jeito que a coisa vai, é o boteco do Arlindo vira a drogaria, hein? Não vejo a hora de comer uma feijoada e uma rabada com angu lá em São Paulo, hein? Porque aqui não tem feijão nem a pau, nem por apelido. Não tem um sujeito aqui que tenha o apelido de feijão. Ai, que vida, viu? Bom, vou esperar mais umas 14 horas, tá bom demais, né? Tchau, gente, hein?